O que me estava dizendo da Ucrânia? Tem que ajudar a gente. As pessoas são inocentes, a gente civil que andam caminhando, passando hambre, deixando seus hogares por a guerra. A guerra é malha, a guerra não tem que apoiá-la. Ela está a fazer muito frio mesmo. E temos visto vídeos de pessoas caminhando no hielo, quase sem roupa, mas com filhos nos braços, e o que apetece é chorar. Pensar que tudo isso acontece por pessoas que não têm amor no seu coração. É muito triste, mas cabe de nós, o poder de nós, fazer alguma coisa para ajudar. Aqui eu estou com a minha mãe, enviando um saco de roupa para essas pessoas e quero chamar a sensibilização também de todos vocês a fazerem o mesmo. Não tem que ser roupa, pode ser bens alimentares, como eu já coloquei cá. Então pronto, vamos todos a dar uma mão, uma mão amiga a quem mais precisa de nós nesse momento. Conto com vocês, obrigada. Obrigada. Obrigada.